Boa tarde, tudo bem com vocês? Um excelente quinta-feira pra nós, mais um SBT e você ao vivasso. E ó, hoje é dia de mundo pet e eu já quero logo de cara conhecer o seu amorzinho aí, o seu bichinho de estimação. Manda foto aqui pra gente, o WhatsApp já tá aqui embaixo. Quem sabe hoje ele não fica famoso, não é verdade? Participa do programa com a gente, tá bom? Ó, na nossa série Animais Perigosos, hoje nós vamos falar sobre as cobras. Pois é, vamos falar sobre elas e viu? Aqui no estúdio também vamos falar sobre outros animais perigosos que às vezes eles podem cruzar no nosso dia a dia aí, né? E o que a gente tem que fazer, tá bom? Tem um artesanato lindo, um porta-máscaras e hoje, como é quinta-feira, eu sei que você nas suas redes sociais já postou seu TBT ou vai postar, a gente aqui no programa também tem TBT, viu? E nele de hoje nós vamos rever a matéria sobre a moda do bigodim finim e cabelim na régua. Você lembra disso? Foi uma moda em 2019. Olha lá. Bigodim finim, cabelim na régua, tô solteira. Legulei? Fala, legulei! 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 Esse foi o meme que deu origem a essa febre e por isso fomos até uma barbearia da zona norte de Rio Preto para saber exatamente o que é bigodim finim e cabelim na régua. Geralmente, né, esse negócio de cabelo na régua, bigodim finim, na verdade foi uma gíria, né, que se tornou, que veio lá das comunidades do Rio de Janeiro, né, e aí acabou chegando mais pra cá, pra nós, né. Legulei! 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 Ian decidiu fazer o corte depois que viu alguns vídeos no YouTube. É tipo ele brindado, mas só que ele não tá com todas as cores, só que aí ele passou tipo, eu acho que é um creme que ele passa aqui que o cabelo ficou duro, que aí eu fui lá na hora que eu pintei. Eu gosto do risquinho, porque eu acho que ele é um charme pra mim. O povo chega aqui e fala, ah, eu quero hoje, hoje é sexta-feira, quero tá de cabelinho na régua, um bigode finim, mas tipo, não tem um específico corte pra isso. Geralmente chega, quer tá com um corte bem graduado, que é um degradê, às vezes uma barba bem feita, um bigode mais fino, mais certo, entendeu? E é isso. Desde quando eu era pequeno, cortava só um corte social. Aí eu comecei a ver as molecada na rua com corte diferente, aí eu encostei no meu cabeleireiro, falei, ó, quero lançar esse corte aqui, cabelinho na régua e bigodinho finim. Aí virou moda, velho, que eu cortei a primeira semana, a segunda, comecei a gostar e tô até hoje aí com o corte. Então, já que você tá me entrevistando, vamos deixar o corte na régua hoje também. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E é claro que o Rodrigo, nosso produtor, não teve como fugir. E aí, Mira, bigodinho finim, cabelinho na régua, tô solteiro. Fala, amigo Ney! Fala, amigo Ney! Não, não, é cada TBT, mano, é cada TBT que a gente fala, meu Deus, como tivemos coragem. Não é, Rodrigo Vasconcelos? Pois é, nego, ainda bem que a volta acabou, né, gente? Ai, meu Deus. Toda quinta-feira tem TBT e, olha, você também vai lá no meu Instagram, não esquece, começa a me seguir pra você ver um pouquinho dos bastidores aqui do programa, é muito legal, tá bom? Arroba Mira Filizola. E vamos lá? Hoje tem artesanato e artesanato do bom, de qualidade, pra você revender, pra você deixar sua casa muito mais bonita. Eu recebo ela, a Bárbara Gomes, que é artesã empresária. Tudo bom, Bárbara? Tudo ótimo! Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, que é sempre gostoso ter você aqui. Que bom! Olha que coisa mais linda, gente! É isso aí. Pode ser um porta-máscaras, né, que tá na moda agora, e pode ser um porta-chaves. Sim, se Deus quiser, a gente vai parar de usar as máscaras logo e a gente vai usar como um porta-chaves depois. Um porta-chaves. Então, é uma peça que a gente tem duas utilidades. Muito bem, linda, linda, linda. Daí você olha assim e fala, nossa, Mira, mas esse negócio deve ser difícil de fazer, é nada. A Bárbara vai ensinar pra gente com toda a paciência do mundo, bonitinho, como é que a gente faz, tá? Ó, vou passar aí a lista de materiais pra você. A lista é grandinha, então eu queria que você batesse uma foto, porque eu acho que você não vai acompanhar de você escrever junto comigo, tá? Você vai precisar de um quadro de MDF. Se você tiver dúvidas, a Bárbara já tira já já. Então, vamos lá. Um quadro de MDF, um aplique grande em resina ou MDF, apliques pequenos em resina ou MDF, ganchinhos em resina ou em metal para as chaves, um trio de talheres em MDF ou resina também, uma base pra artesanato, uma tinta PVA, uma folha de scrapbook, ou, se você quiser, um retalho em tecido de algodão, um verniz acrílico ou verniz spray de uso geral, opa, uma pasta metálica cor fix de sua preferência, um reagente cor fix também de sua preferência, cola branca para artesanato, pincel macio, rolinho de espuma, pincel de cerdas duras e lixa pra acabamento. Então, você viu aí, né? São duas fotinhos que você tem que bater. E se você tiver dúvida, aproveita que eu tô com a Bárbara aqui. Ai, Miriam, não sei o que é isso, tá? A Bárbara explica pra gente. Falei tudo direitinho aí? Que tem umas palavras chatinhas, eu não entendo de artesanato. Tudo certo, PVA? Tudo ótimo. Bom, vamos falar sobre os materiais. Certo. Nós vamos fazer uma pintura, começar esse trabalho fazendo a pintura no MDF. Se a gente começar esse trabalho no MDF, a gente tem que passar a base, que é essa daqui, que ela dá um fundo e ela impermeabiliza a peça, pra não ficar aquele monte de cabelinho que fica na madeira. Sim, sim, sim. Depois que a gente aplicar ela, nós vamos lixar, que é essa lixinha fininha que você... Eu gosto de tirar os pedacinhos, porque a gente economiza material e fica fácil de trabalhar também. Tá, perfeito. Depois da tinta, eu escolhi um tom de cinza, mas você pode escolher a cor que combina com a sua casa, que combina com o seu ambiente, com a sua cor preferida, certo? O que nós temos de diferente hoje e que, assim, no mercado, o único produto que eu conheço que dá esse efeito é esse reagente. É isso que eu nunca tinha falado. Com a pasta metálica. Então, infelizmente, não temos como substituir. Não temos como substituir. Ele é líquido líquido. Nossa! Super líquido mesmo. A pasta metálica, como fala o nome, ela vai em metal, Mira. Tá. Então, esse reagente age nesse metal, que dá esse efeito oxidado, como se tivesse caído no fundo do mar. Entendi. Essa peça aqui, ela aparece mais. Ela foi feita no dourado. Tá. Então, ela ficou bem esverdeada. Que legal. E aqui, eu usei o rosé gold, que super tendência, né? Super tendência. Super tendência. Então, vamos lá. Faz pra gente ver como é que é essa misturita aí, né? Vamos lá. Vamos começar com a base pro artesanato. Certo. Sempre bom dar uma agitada. Primeiro você passa a base, depois você lixa? Primeiro a base. A gente deixa secar. Então, enquanto a gente vai pintar os talheres, a nossa peça vai secando. Perfeito. Essa peça que eu tô aqui, Mira, o fácil é que ela sai o fundo, ó. Então... É um quadrinho, uma moldurinha mesmo, né? É uma moldurinha mesmo. Então, a parte boa de uma peça como essa, essa daqui ela não saía. Tá. Então, ela dá um pouco mais de trabalho pra quando a gente for usar a folha. São detalhes pra você olhar na hora que for comprar. Sim. Facilita muito no trabalho, né, Mira? Principalmente da artesã, da pessoa que ganha dinheiro com isso, ela precisa ter rendimento no trabalho. Lógico. Vai valer a pena. Ó. Então, eu tô passando a base aqui. Não precisa ficar super bem passado, tá? Tá. É mais pra proteção mesmo da madeira. E dá um fundo, né? Uhum. Então, mesmo quando... Aqui a gente tá usando papel grosso, mas quando a gente usa guardanapo, por exemplo, Uhum. É, pra fazer decoupagem, o ideal numa peça de MDF é você passar a base pra não fazer essa sombra da madeira. Entendi. Entendi. Olha lá. E economiza tinta também, né? Que a tinta acaba sendo mais cara do que a base. Tem que ficar bonito, mas não tem que desperdiçar. Eu acho assim, né? Tem que usar a quantidade ideal, né? Eu faço, Bárbara, umas mandalas de pontinismo, né? Ai, eu tô acompanhando o seu trabalho. Mas eu sou amadora, tô aprendendo. Mas aí tem esse negócio da tinta, né, gente? A quantidade da tinta faz muita diferença, né, Bárbara? Pra tudo. Se você pega pouco, fica feio. Se você pega muito, também fica feio. Tem que ser a medidinha ideal, né? Ela escorre, escorre, fica, dá outro brilho, dá outro tudo, né? Não, e o material é a ferramenta de trabalho do artesã, né? Uhum. Então, o que que acontece? Ela precisa fazer um bom uso disso, porque isso vai influenciar no custo do produto dela. Por isso que muita gente fala que não... Ai, é muito difícil de viver de artesanato. Mas será que você tá conseguindo medir a quantidade, otimizar os seus materiais? É, tem tudo isso. É muito diferente quando você faz, como eu tô fazendo, né, por conta, pra mim mesma, tal. E quando você faz pra vender, a coisa muda de figura. Não que caia a qualidade, mas eu acho que muda o olhar, né, Bárbara? Claro. Muda o jeito que você faz a peça, né? Antes você faz pra você. Errou, errou. Ficou meio esquisita, ficou. Você não vai cobrar por aquilo. A partir da hora que você começa a cobrar, tem que prestar mais atenção. E aí, às vezes, um restinho de tinta, você faz um detalhe numa peça e já deixa... A peça já fica diferenciada. Sim, sim. Bom, eu passei uma de mão bem rapidinho. Se quiser, a gente faz outra não no intervalo, porque isso não tem segredo, né? É. Então, passei uma de mão. Estou preocupada com as pecinhas. É a parte mais fácil. Né? Ó, então nós vamos deixar essa peça secando aqui. Tá bom. E agora, nós vamos começar a pintar as peças de resina, tá? Lá na lista, eu disse que poderia... É bem fácil encontrar esses acessórios em MDF. Isso. Até mais do que resina. Aí, como é que faz? É a mesma mistura? Mesmo procedimento. Ah, legal. A diferença é que se fosse MDF, o ideal seria a gente fazer esse procedimento da base antes, tá? Como a gente já tem uma peça branquinha bem acabada, eu vou entrar com a tinta direto, tá? Certo? Isso também é opcional, né? O que você pegou os talheres. Sim, sim. Mas se você encontrar outras pecinhas de resina que te agradem mais... Tem uns bolhinhos. Ai, é. Com a xícara. É a coisa mais linda. É, tá. O que você pegou? Só a pastinha, sem mistura nenhuma. Eu peguei só a pasta metálica. Essa pasta metálica, você encontra ela... Não, tá passando o olho essa pasta, que é tão bonita, que é de sombra. Eu queria ter uma sombra dessa aqui. Ah, parece a sua maquiagem de ontem. É, é verdade. Parece. Ó, essa pasta, ela tem no dourado. Ai, que lindo. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Gente. Ela tem no prata, prata velho. Ela tem no ferro. Deixa eu mostrar de novo ela aqui, para o pessoal ver. Essa cor é nova, assim. Ela é lançamento da marca. Tá. Pode ligar. E aí, para aplicar ela, tem que ser um pincel de cerdas duras, tá? Ah, por isso que você pediu. Ela é bem uma pastinha, assim. Sim, sim. Esse pincel macio aqui, ele não dá certo. Tá. Ok. Que linda. Só assim já tá bonita. Só assim tá bonita. Na situação que essa peça tá, a gente pode vir com um betume, por exemplo, passar e envelhecer. Depois vir com um paninho, limpando também, é uma outra opção. Que hora que você vai por esse? Então eu tô aflita. Ansiosa, né? Eu vou passar nessa daqui, porque o que acontece? Esse é um truque desse produto. Você não tem muito controle da reação dele. Entendi. Onde vai ficar? Onde vai ficar mais esverdeado? Então tem que tomar cuidado para não passar muito. Porque senão ele fica inteiro verde. Tem de ir. Você só quer manchar. Por exemplo, você pode perceber que ele não é uniforme. Não. Cada talher, esse ficou bem mais claro, esse ficou bem mais verde. Então assim, ah, mas eu errei. Ficou muito verde, eu quero menos. Eu volto com a pasta metálica e passo por cima. Tá, dá pra corrigir então. Dá pra corrigir. E você vai usar o mesmo pincel? Eu vou trocar por esse outro, pra não misturar muito e não ir reagindo no outro. Tá. Mas... Ai, que legal, né? Ó, é um líquido, acho que a câmera não vai conseguir pegar, mas é um líquido bem azul. Nossa! É uma aguinha mesmo. Joga aí num cantinho. É uma aguinha mesmo, gente. Ó lá. É que ficou verde no verde, não vai dar pra você ver. É uma aguinha. É uma água, ó. Ó lá. Legal. Deu pra ver sim. Ó, então como que eu vou aplicar ela? Eu molhei, aí eu venho e vou depositando. Ó. Você não esfrega? Não. Você pode esfregar, só que o risco de ficar todo verde é maior. Perfeito. Então o que que eu venho? Eu venho depositando o produto aonde eu quero que dê os detalhes. Tá. E você passou uma de mão só da pastinha, né? Ela tem uma cobertura excelente. Não é necessário duas de mão. Ó. Ah, escorreu. Às vezes dá esses escorredinhos e fica um charme também. Então nós vamos deixar reagindo. Que assim, eu não sei como vai ser o tempo aqui por causa do ar-condicionado. Tá. Pode ser que demore, pode ser que a gente finalize o programa e não tenha reagido ainda. Aí conforme a gente vai fazendo o programa, você vai fazendo os outros? É, eu vou fazendo... Eu vou deixar esse aqui pra gente acompanhando a evolução da cor dele. Vamos. Tá bom? Tá bom. Eu vou voltar. Então já volto aqui daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, Nida. Se você tiver dúvidas, você manda o WhatsApp pra gente. Aproveita que a Bárbara tá aqui, tá bom? Entende muito do negócio. E aí ela fala pra você. Combinado? Já volto. E ó, recadinho pra você agora que tá precisando de dinheiro urgente, gente. Ó, você sabia? É, pois é, a VOE tá aqui comigo. E você que tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, você pode antecipar até 5 anos do saque aniversário com a VOE. Olha que legal. Imagina ter aí na sua conta 5 anos desse dinheiro todo. A VOE é o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil. E com o empréstimo com garantia do FGTS, te ajuda com condições imperdíveis. O pagamento é anual, você não compromete a sua renda mensal, o dinheiro cai na conta em 24 horas e só a VOE tem as menores taxas do país. E gente, tudo isso é feito com a máxima segurança e agilidade. Dá só uma olhada. Tô pra te falar. Você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é PIN. Bom demais, né, gente? E ó, quem é aposentado e pensionista do INSS ou servidor público tem condições exclusivas pra fazer o empréstimo consignado na VOE. É só você ligar agora no 0800-895-9000. Eles estão esperando a sua ligação. VOE, crédito em acreditar. Muito bom! No próximo bloco tem Mundo Pet Animais Perigosos. A gente vai falar da cobra. E também depois aqui no estúdio a gente vai falar sobre rato, pombo e outros bichinhos que a gente tem que tomar cuidado, né, quando estão próximos da gente. Combinado? Meio dia, 42. Já já volto. Já tô de volta e agora chegou aquela hora gostosa, aquela pausa no programa, a famosa hora do cafezinho. E vamos combinar, né, gente? Não importa a ocasião, o café não pode faltar na mesa dos brasileiros. É tradição mesmo e uma ótima companhia no nosso dia a dia, né? No café da manhã, com pão, manteiga, que delícia, a tarde pra dar aquele up. E no final de semana, com bolinho de fubá pra curtir com os amigos, tudo de bom, né, gente? Mas tem que ser o café Chácara João e Maria. Sabe por quê? Porque ele tem grãos selecionados, aroma intenso, sabor encorpado. Então, olha, você tem que experimentar, viu? E colocar mais essa paixão na sua mesa. E dá licença, com licença, meio dia e 45. Não almocei ainda, mas eu vou provar o meu cafezinho, que já está aqui, que a produção já deixou pra mim. Aí sim, né? Aí sim, coisa boa demais. Ó, você encontra o Café Chácara João e Maria no Destro Macro Atacado e também nos supermercados parceiros. Caso você não encontre, é só ligar no Televendas, no 1799259-2437. Café Chácara João e Maria, tradição e qualidade em alimentos. Aproveite. Ai, ai, gostoso, né? E no Mundo Pet de hoje, animais perigosos. Vamos falar sobre elas. As cobras. Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. Mais um Mundo Pet Especial Animais Perigosos começando. Chama aquela sua amiga fofoqueira pra acompanhar o quadro de hoje, porque o animal é serpente. O Luiz Fernando tá aqui, é biólogo, e vai tirar algumas dúvidas pra gente sobre esse animal tão curioso. Bom, eu acho bem curioso. No Brasil é catalogada 370 dessas espécies, né? O legal é o seguinte, é que 55 dessas 370 são venenosas. O resto não, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante a falar, que é uma estimativa de 70% das cobras brasileiras não são venenosas. Mais curiosidades sobre as espécies de serpentes. A maior cobra do mundo é a píton reticulada, que pode chegar a pesar mais de 100 quilos e 10 metros de comprimento, e é encontrada no sudeste asiático. A menor espécie de cobra do mundo vive no Caribe e mede menos de 10 centímetros. A mais venenosa é a taipã, que vive na Austrália e na Nova Guiné. O veneno dela pode matar uma pessoa adulta em 45 minutos. E na nossa região, tem algumas espécies que são mais predominantes, que são mais comuns aqui na nossa região? Sim, como por exemplo, a jiboia é bem comum. Das venenosas, jararaca, cascavel, né? Coral é muito raro, né? Apesar que já tem, já fiz até levantamento, porque eu levantei espécies, duas espécies de corais verdadeiras aqui na região. Porém, é um animal muito raro, é um animal fossorial, que são animais que vivem enterrados, coisa e tal. Então tem, na verdade, uma frequência de encontro e acidentes. Acidentes é zero de coral aqui na região. Bem raro, né? Isso. E qual que é a função da serpente no meio ambiente? Qual que é a função dela? Então, isso daí é interessantíssimo falar, tá? O ecossistema, na verdade, ele forma várias cadeias alimentares, vários ciclos, né? Coisa que a gente vê normalmente na escola. E o legal é que a serpente, na verdade, ela é um dos maiores controles populacionais de rato. Por exemplo, ela é crucial para a sobrevivência humana, né? Ela é crucial para o controle epidemiológico, principalmente de pragas na humanidade, no ser humano, coisa e tal. Então, o animal é totalmente vital. Outra coisa que eu já ouvi falar muito é que as cobras se orientam, né? Para andar, para procurar a caça através da língua. Por isso que elas ficam com a linguinha para fora. Isso é verdade? É, mais ou menos. Ou mais ou menos. Mas, na verdade, é o seguinte, elas têm vários sentidos, igual a gente, né? Tem visão, que não é como a nossa, mas tem visão. Elas têm o olfato, que é muito bom. A língua, ela pega partículas de pele e pelo no ar. Então, ela sabe o sabor do alimento antes de atacar, para não gastar o veneno à toa, no caso de uma venenosa, entendeu? E a audição delas, a audição que é o mais interessante, porque ela, na verdade, consegue... Ela tem o tímpano interligado na mandíbula. E ela consegue, quando ela deposita o rosto no solo, ela consegue ouvir o espaço de um camundongo a 2, 3 metros de distância dela. O nosso, ela distingue a 30, 40 metros. Por exemplo, eu estou num sítio, numa chacra, numa fazenda, me deparei com uma serpente, num cantinho, alguma coisa. O que é recomendável fazer? Tem muita gente que tenta falar, a cabeça é triangular, é venenosa, ou não é. Qual que é a orientação geral para isso? O detalhe é o seguinte, por experiência própria, eu dou muita palestra, muito curso de capacitação, principalmente para bombeiro civil, para segurança do trabalho, essas coisas assim, inclusive para bombeiro militar, coisa e tal. O detalhe é o seguinte, por experiência própria, no meio do mato, toda cobra é cobra. Se for venenosa, é recomendado normalmente entrar em contato com o bombeiro, ou a polícia ambiental, eles vão coletar, tirar o animal dali, fazer redirecionamento ou trazer para um criador conservacionista, coisa e tal. E como é que funciona a reprodução desse animal, das serpentes? Como é feita? Então, na verdade, a reprodução delas é sexuada. Tem macho, tem fêmea, eles copulam, né? É normal, o diferencial é na gestação, tá? A gestação delas varia entre cobras ovíparas, que botam o ovo, cobras vivíparas, que param filhote, e cobras ovovivíparas, que produzem o ovo, só que só bota a hora que o filhote vai nascer, certo? É, esses três tipos de classificação no tipo de reprodução de acordo com a espécie. Por isso que varia também o tempo de gestação, né? Tempo de gestação pode variar, pode chegar até oito meses, mas uma média é quatro meses, de quatro a cinco meses de gestação. Você andando com relação a acidentes, por exemplo, fui picado por uma cobra, não sei que cobra que é, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Legal, ó, na verdade é o seguinte, o acidente com qualquer tipo de cobra, mesmo sendo peçonhento ou não peçonhento, ela segue o mesmo parâmetro até chegar no hospital, certo? A primeira ação é o quê? Erguer o membro no nível ou acima do coração. Por quê? O membro picado, se você erguer no nível acima do coração, a circulação flui lentamente, e muita água para a vítima, tá? Outra coisa, garrafada, pinga, né? Bebida alcoólica, não existe, porque isso daí desidrata o organismo e busca ajuda médica o mais rápido possível. Agora uma dúvida particular, a cobra cega, ela é cobra e cega ou nem cobra e nem cega? Então, a cobra cega na verdade é o seguinte, primeiro não é cobra, né? Existem mais de duas espécies, né? Mas existem dois tipos de cobra cega. Um é um anfíbio, que é parente do sapo, da perereca, da rã, né? E o outro é um lagarto, que é parente do lagarto, né? Do camaleão, coisa e tal, né? Então o que acontece? Ambos são serpentiformes e apodes, sem patas, por isso que parecem cobra, mas não são cobras, tá? Ambos não têm veneno, tá? Mas eles mordem? Mordem, como qualquer lagarto morde. Na verdade, não é que são cegos, eles são fossoriais, vivem enterrados, tá? Então, da visão, eles dependem muito pouco. Bom, gente, perceberam que essa entrevista que cobras são perigosas, a gente tem que tomar cuidado, mas não são as nossas inimigas, né? Na verdade, elas ajudam aí a gente e o meio ambiente. Justamente, justamente. São cruciais para a nossa sobrevivência mesmo em si, né? Isso daí é importantíssimo. Obrigado, Luiz Fernando, pela entrevista. Valeu. Galera, até mais. Vamos falar a verdade? Que é um animal lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E também, ó, aqui vai concordar comigo, não é? Eu vou concordar plenamente. Eu recebo o Adriano Mendonça, que é biólogo, tem gente que tem, ó, a Bárbara tá ali arrepiada, né? Falou que não chegaria perto de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu já acho um animal muito bonito. Mas é um animal bonito e necessário. É isso aí. Tudo bom? Bem-vindo, viu? Tudo, Joia. Prazer estar novamente aqui no programa. Prazer é nosso. O Adriano tá aqui, gente, por quê? É o seguinte, nós falamos da cobra, né? É um animal, não sei se você me corrige se eu errar, um animal exótico, tá ali no zoológico, já foi explicado tudo. A gente pode encontrar com ela, sim, né? Fora do zoológico. Mas existem outros animais que podem trazer algum tipo de risco pra nossa saúde. Seja uma picada de abelha, ou seja um pombo no quintal. Outros animais, é por isso que você tá aqui pra falar um pouquinho deles, né, Adriano? Sim. Além dos animais que são ditos peçonhentos, né? Que inoculam veneno, como é o caso da cobra. Que apareceu aqui algumas cobras, né? Que são venenosas. Nem todas são. Algumas de boias ali, não vão picar, vão morder, mas não vão ter veneno. Ter veneno. Tem alguns outros animais que, além do veneno, que não possuem o veneno, mas ele possui a transmissão de algum patógeno de alguma maneira, seja por fezes, seja por saliva. E aí que a gente tem que ficar de olho, tá? E o Adriano tá aqui justamente pra ensinar a gente o seguinte, não é ir lá e matar, tá? Esse não é o caminho, muitas vezes, né? O Adriano vai explicar qual é o caminho certinho. Vamos pôr o primeiro animal? Vamos. Né? Olha aí. Esse daí que tá aí é o morcego, né? Falam que o morcego é o rato que boa. É verdade isso? Não, eles falam que é o rato que fica velho, né? É. É tudo crendice, lenda. Olha a carinha dele. O morcego é o morcego. Esse não é bonito não, Adriano. É o morcego. Esse daqui, esse morcego, ele tem uma cara meio de mal. Sim, tem. Esse daqui é o morcego hematófago. É o desmodus rotundus. Que isso? Ele é uma espécie de morcego, uma das três espécies de morcego que se alimenta de sangue, tá? Então, esse se alimenta de sangue realmente. Sangue humano ou sangue de animal? Ele tem preferência por sangue animal. Tá. Mas ele pega geralmente mamíferos, né? Porque tem uma outra espécie de morcego que é hematófago e ele prefere sangue de aves. Tá. Mais de aves. Agora, esse daqui prefere mamífero. Então, o homem é um mamífero. Então, no caso, na área que ele estiver, que esse morcego estiver e não tiver muito animal pra ele se alimentar e o homem tá ali dando bandeira, ele vai se aproveitar. Ele vai. Vai ver o Deus do céu. E ele tem toda uma estratégia, né? Esse morcego. Ele pousa antes da vítima. Ou se ele for pousar na vítima, ele bate a asa pra pousar de levinho. Ou ele pousa um metro antes, vai andando até a vítima. Então, ele tem horário pra sair, ele sai geralmente depois das 9 horas, que é quando os animais já estão em sono profundo. Então, quando ele subir no animal, ele não vai sentir. Ele tem uma substância que não deixa sentir dor. Você tá brincando. É, então ele pica, passa aqueles dentes, tá vendo? O incisivo. Tô. Tô sim. No filme de vampiro, eles colocam como canino, né? É, mas não é. Grande aqui. Não, na verdade, o morcego que se alimenta de sangue é o incisivo, que é esses dois do meio. Do meio ali da frente. Os dentes incisivos. O dele é modificado. Ele chupou chupeta, né? Isso, ele tem um narizinho de ferradura, né? Que a gente chama. Então, ele risca. E onde que ele vive? Onde que ele vive? Onde que eu tenho que correr? Fica mais em mata. Ah, tá. Fica mais em mata. Em oco de árvores, de grandes árvores, em cavernas, eles gostam muito de caverna. Tá. Então, assim, o risco de aparecer um... Na área urbana é difícil. Na área urbana, não. Não, difícil. Na área urbana, a gente vai ficar mais restrito aos morcegos frugívoros, né? Os que a gente fica vendo voar nas árvores, que eles estão pegando as frutinhas. E os morcegos incetivos. Tá. Que é os que se alimentam dos insetos. E esses moram... Esses daí, geralmente, moram nos forros das casas. Certo. Que é o que causa incômodo para as pessoas. Tá certo. Ai, ai. Vamos para o próximo? Podemos ir? Vamos sim. Para o próximo, que é o rato. Né? Bom, rato a gente já... Aqui a gente tem um camundonguinho, né? A gente tem, aqui, de importância sanitária urbana, a gente tem três espécies, né? Que é o rato de telhado, a ratazana e o camundongo. Dessas três espécies, o grande problema é que elas são invasoras. Elas também estão no ambiente. Quando a gente faz a construção, eles cabam migrando para essas construções, porque tem um abrigo próprio para elas e tem facilidade de alimento, porque geralmente as pessoas não acondicionam direito o lixo, né? Então, sempre colocar o lixo, fechar aquele tambor, amarrar, só colocar o lixo momento antes da passagem da recolha, evitar forro aberto. No caso de morcego, ter uma luminosidade dentro, algumas telhas claras. E se aparecer, Adriano, se a pessoa que está assistindo a gente fala, puxa vida, aqui na minha casa tem muito rato, próximo tem rato. O que essa pessoa pode fazer para, além disso, né? O que pode fazer para espantá-los? O rato, geralmente, é feito o tratamento com empresas especializadas. Por quê? As pessoas, às vezes, alguns, que nem o camundongo, ele é bem fácil de pegar em ratoeiro, né? Ele cai muito fácil. Aqueles outros ratos, eles são grandes. Então, é bem complicado de pegar. É que nem o outro rato, ele só desce para se alimentar e vez ou outra, ele fica no telhado. A ratazana fica mais em esgoto. Tá. Então, é mais complicado. Melhor que não me apresentar. O pessoal, às vezes, compra por conta própria um veneno e coloca para o rato. O que acontece? Esse rato, às vezes, vai morrer no seu telhado, vai dar mau cheiro, vai ter mosca que vai para lá, vai ter as larvas. E, às vezes, você também pode comprometer seu animal ao pet, né? Tá. Porque, às vezes, seu cachorrinho, seu gato vai lá e come. Que aí são grãozinhos, né? Sua calopsita, sei lá, ela vai lá, come e vai morrer ou vai ter uma complicação médica. Ai, 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 ai. São diferentes daqueles ratinhos que as pessoas criam em casa? Sim, são. Completamente, outra espécie. Aqueles de que as pessoas criam em casa, tudo bem. Aqueles ratos também são... Já é uma linhagem diferente que ela vem, que já é isenta de doenças, né? Porque o rato, ele transmite muita doença, né? Ele tem a leptospirose, que é transmitido por pés, urina, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Até mesmo com o rato, quando você está criando, porque, às vezes, a gente não tem noção se você tem um rato silvestre na sua casa. Entendi. De repente, ele vai comer lá daquela comida, passa a doença para o seu bichinho e você está lá manuseando sem luva. Tá. Mesmo você tendo, você tem que tomar certos cuidados, né? É um animal. É, eu já estou com o pé aqui para cima, ó, porque já começa a dar aflição falar dessas coisas aí. Debaixo desse tapete aí, não sei não, hein, Bárbara? Vai ser uma cobra. Ai, que horror. SBT, você volta já já, tem mais bichinhos para a gente conversar e eu estou esperando o seu WhatsApp também, tá bom? Até já. Já voltei. E aí, vamos conhecer os prêmios do SPCAP. Para você que está nos assistindo e mora em Aracatuba, Prudente e região, confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo tem um MOB, no terceiro prêmio tem outro MOB e no quarto e grande prêmio tem um Civic Zerinho para você concorrer. E, ó, não acabou, tem o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Gente, o sorteio acontece aqui no SBT dia 5 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente e boa sorte para você, tá bom? E, ó, a gente está fazendo um porta-chaves muito lindo aqui, chiquérrimo, que a Bárbara está ensinando umas técnicas super diferentes e eu acho bem legal, Bá, isso que você estava ensinando para a gente, porque isso diferencia um artesanato do outro. Você aprende a fazer essa técnica, você consegue cobrar mais caro, só você faz, é exclusivo, é mais legal, né? Exatamente. A gente está num mês para começar a fazer artesanato e final de ano é para recolher dinheiro com a pá, fazendo artesanato. Opa! Desse jeito. Assim que a gente gosta, nunca fiz isso. Amém, né? Amém, mas vou fazer, vou fazer o dia. Ai, 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 vou começar a vender minhas mandalas. É, final do ano é o melhor época para vender, né, mãe? Muito bem. Opa! E aí, deu o resultado lá no negocinho? Começou, ele demora um pouco, mas aí de repente ele fica verde. Segura aí para a câmera ir até a sua mão. Segura aí. Olha lá, já está ficando, mas já dá para perceber. Essa peça eu acabei de passar, tá vendo a diferença, ó? Sim. Sabe o que parece? Quando a gente tem alguma coisa em prata, prata mesmo, e aí oxida. Isso. E a gente não limpa, ela fica assim, né? Exato. O objetivo desse produto é imitar isso que a gente fica limpando, né? Sim. Legal. Olha só. O bom que a gente precisa mais limpar agora. Pois é. E agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos voltar com... Opa! Nós vamos... Ah, grudou a tinta. Nós vamos voltar com a moldurinha. Ela está bem sequinha agora. Tá. Eu vou explicar o processo de lixar. Ele não tem segredo, Mira, mas tem muita gente que acha que tem que lixar até remover a tinta. Entendi. Então, eu tenho muito cliente que compra lixo e fica, lixo e lixo, e aí cria mais poros na madeira. Ah, eu acho um saco. Então, assim, quando você passa a mão, tá vendo? Ela está bem rústica. Sim. Aí, a hora que eu venho, é de levinho. Não estou fazendo força nenhuma. Ó. Ô, louco! É super leve. Gente! E dá... Passou a mão, tá lisinho? Um acabamento maravilhoso. Então, essa é a diferença de um bom acabamento da peça. Quando a gente lixa, tira todas as barbinhas do MDF, algum defeitinho que a madeira tenha. Aqui, não está com o fundo muito bem aplicado, né? Porque a gente faz bem rapidinho. É. Mas, em casa, se essa etapa você caprichar bem, você tem outro resultado no seu trabalho. Que legal, né? É aí que diferencia um bom artesanato de um bom... As minhas mandalas, eu acho que eu estou fazendo errado, Bárbara, porque eu estou lixando assim, ó. Eu lixo, daí eu passo um paninho seco, para tirar o pozinho, e aí eu pinto. Então, estou fazendo errado. Você está fazendo errado. Eu pinto assim, eu passo a base, entendeu? Você está criando mais porosidade no seu MDF, você está usando mais tinta. Está desperdiçando o material e, com certeza, o resultado do seu trabalho vai ficar melhor. Legal. Depois que você fizer isso. Na próxima, eu vou fazer assim agora, então. Ou, se você falar assim, ah, mas eu faço só para mim, eu não vou comprar a base, não. Ele sobra muita tinta. Você pode fazer esse procedimento que a gente está fazendo direto com a tinta. Entendi. Mesma coisa. Dê uma de mão. Espera bem secar. Se não estiver bem seco, você vai perceber que a lixa... Esse aqui, eu passei uma camada bem fininha, então secou. Mas, se você lixar e fizer gruminhos de tinta na lixa... É porque está molhado ainda. É que está molhado e não adianta nada você lixar. Tá. Perfeito. Tem que esperar. Vamos começar, então. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos. Passo. Agora, nós vamos aplicar a tinta, esse cinza. Deixa eu misturar um pouquinho. Enquanto ela vai secando, nós vamos fazer a forração do fundo da moldura. Tá bom. Só cores bonitas. Eu vou misturar um pouquinho com esse branco. É. Para dar uma clareada nele. E usar essa tinta. Mais um pouquinho. Tem cores. Muda muito de cor para cor, Mirna. Não sei se você já reparou. Opa. Tem tinta que ela é bem mais grossa. Olha aqui. Muito, muito. Muito. E tem tinta que ela é mais fininha. Mais líquida, né? Mais líquida, isso. Daí você vai virar a líquida pensando que ela está mais gordinha, mais grossinha. E a gente faz umas bagunças. Né? Nossa, eu com tinta, você não tem noção. Não entendi. Não, é sério, gente. Eu vou pintar mesmo. Mas quando eu vejo, eu estou com tipo uma bolinha no joelho. Entendeu? E o cabelo? Você não quer pintar o cabelo? Opa. Toda vez. Até agora eu aprendi a prender. Agora eu faço um coquinho, né? Braço, que eu vou encostando. Aí vou fazendo cotovelo. Aí encosto o cotovelo de novo. Aí suja. Ih! É isso. Agora você vai com o rolinho. Agora eu vou com o rolinho. O ideal, Mirna, é fazer os cantinhos primeiro com o pincel, com bastante calmo. Aqui como a gente tem um pouquinho mais de pressa, eu vou usar o rolinho que ele é mais rápido. Esse pincel aqui, ele é super macio. Eu não vou falar pra você colocar a mão porque ele está com o reagente. Mas ele é super macio e ele é excelente pra fazer esses cantinhos. Boa. O amarelo, ele é um pincel mais caro, né? Que pincel tem disso? Uhum. É, o pincel quanto mais macio, quanto melhor for a cerda dele, mais... Mais carinho, né? Mais carinho. Então esses pincéis amarelos, eles têm, de cabo amarelo que a gente fala, eles têm um excelente custo-benefício e você pode trabalhar com ele. Pra quem está começando o artesanato e quer economizar um pouco, dá pra trabalhar com os pincéis amarelos e você usa o rolinho pra dar o acabamento depois. Oba, como o nosso tempo tá curtinho, eu vou pedir pra você, como pintura não tem tanto segredo, pra depois se você terminar, se puder no intervalo, e a gente ir pro fundinho dele, porque eu acho que essa parte vai ser mais interessante pra não ter segredo, né? Esse daqui, ele tá bem fácil. Pinta com o rolinho bonitinho, pincelzinho nos cantinhos, com todo o carinho que você tem. Ah. Depois que pintou, não lixa mais, viu? Tá. Não vai fazer que nem eu. Muita gente quer, é a doida da lixa, adora uma lixa. Depois que passou a segunda de mão, não pinta mais, não lixa mais. Esse quadrinho, como eu falei, ele sai o fundo, então ele é bem mais fácil, não tem tanto segredo. Eu trouxe duas folhas pra você escolher. Aquele que nós vamos usar. Vamos medir. Nós temos que medir com a régua certinho, riscar, recortar e colar. Acho que esse. Esse daqui. É, menos informação. Já vai ter bastante, né? Ó, eu gosto, por exemplo, uma dica de economia de folha. Não é? Tá vendo que toda folha tem esse, essas informações da marca e tal. Se eu não vou usar essa parte, então eu aproveito aqui pra sobrar mais. Claro. E olha só, deu certinho. Sério? Você não tinha medido isso? Caramba! É, e ainda vai ter a moldura, né? Certíssimo, exato. Nem precisa ser inteiro, né? Então eu costumo riscar do outro lado, pra não ficar com marquinha da caneta, ó. Uhum. Mesmo que a gente corte um pouquinho maior. Pode passar um estilete também, se quiser? Pode passar o estilete também. Se você preferir. Se você não for que nem eu, que vai cortar metade do dedo fora. É, o ideal é o estilete, viu? Porque ele fica mais retinho. Se você apoia a régua, igual essa régua de metal que eu tenho, ela é perfeita pra ter esse tipo de trabalho. Mas se não a gente pega a tesoura dos filhos. Esse papel tá compras prontinho, né? Esse papel a gente compra pronto. Fia de régua, ele é o de scrapbook. Ele tem duas, ele é do Papaz. Boa! Então sobrou isso aqui, eu consigo aproveitar esses detalhes de outra coisa. Show de bom! Então pronto, eu já tenho o meu molde aqui. Aí eu vou passar a cola. Que cola que é? A cola branca. É a cola branca para artesanato. Qual que é a diferença dela pra cola escolar? Ela tem bem menos água. Então ela não umedece o papel. Sabe igual criança, quando começa a colar as coisas e o papel fica todo ondulado? É por conta da quantidade de água que ela leva na composição, né? Entendeu? Gente, se me disse, não tinha dado tão certo. Pois é! Né? Aí, ó. Boa! Coladinho. Perfeito. Vamos acabar no próximo bloco? Perfeito. Eu vou ali falar de mais bichinhos que você tá adorando, né? Esse tema. Não, 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 não. A gente tem duas cobras ali na recepção depois pra você passar a mão. Nós vamos deixar combinado. Pra perder o medo. Eu acho que tem que perder o medo. Em rede nacional que se houver outro programa desse com animais, eu não quero mais participar. Que quase teve, que quase teve. Você escapou por pouco. Ai, vamos continuar falando aqui com o Adriano sobre os bichos que podem aparecer, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia. A gente não sabe o que fazer. Um deles que é preocupante é a pomba, né, Adriano? Sim. Esse pombo que a gente tem, que é a foto até dele aqui, né? Tá. Ele tem os pombos silvestres. É pombo ou pomba? Pombo. Pombo, né? Essa daqui, ela veio da Europa, provavelmente por volta do século XVI. Sério? É, é uma espécie exótica, né? Diferente daquela que a gente tem uma cinza, que a gente chama de asa branca, que ela tem uma manchinha branca nas asas. Sim, sim. Essa daí tá começando a migrar também pra cidade, por falta de alimento, do homem ficar destruindo o ambiente que ela vive, as matas, que elas comem grãos, né? Tá. Mas essa pomba, elas costumam comer grão, mas o que acontece? Como ela vem pra cidade, ela encontra prédios, forro de casa, locais propícios pra ela fazer os ninhos dela e viver, empuleirar, e tem condição alimentar, como o lixo, né? Que é descartado, ou até mesmo a população alimentando, o que é errado, viu, gente? Procure não alimentar os pombos. Eu vejo gente nas praças, às vezes jogando, coisa. Por que que acontece? É um animal que é exótico, predador dele, de pombo, seria um gavião. Gavião você não encontra dentro da cidade, né? Você encontra mais pra parte periurbana, que você já vai saindo da parte urbana pra parte rural. Então, é um animal que tá aqui, não tem praticamente predador. Alguns gatos, né? De rua, acabam pegando. Mas é pouca coisa. E é um animal que ela vai colocar aí um a dois ovos por cria dela, e ela pode fazer até cinco vezes no ano isso. E ela traz doença mesmo, como falam? Traz, traz. As fezes dela, assim como de galinha também, né? Essa febre da galinha de Angola, pra controlar o escortão que não serve pra nada, essa galinha, que não bate o ciclo biológico. As fezes desses animais acumulam e juntam fungo. E esse fungo, às vezes fungo e bactéria. Então, o que acontece? Aí, às vezes, a pessoa pega e vai varrer. Varreu aquelas fezes, seca, sobe o pó. Você respira, aí você vai pro pulmão e você tem uma contaminação por fungo ou bactéria. Às vezes é sintomático, às vezes não é sintomático. Então, aí, às vezes, pega um quadro já gravíssimo da doença, né? E se tiver pombo em casa ou próximo de casa, o que a gente tem que fazer? Ligar pra prefeitura? Tem que fazer o quê? O pombo, geralmente, você pode ver com a vigilância sanitária, eles vão passar alguma informação a respeito. Mas você pode começar na sua casa a fazer uma inclinação dos beirais, né? De 60 graus, pra que ela não consiga pousar. Se ela pousar, ela escorrega. Então, ela já não vai ter um lugar pra pousar e soltar as fezes dela no chão. Tá. Você pode colocar pregos com linhas de nylon nessa volta, que vai dificultar o pouso dela e ela ficar ali também. Hoje em dia tem até alguns aparatos que você já compra pronto pra colocar, que são espípulos. Tá. E no caso da limpeza, quando for limpar as fezes, molha sempre essas fezes. Joga uma água pra umedecer. Pra água hoje em dia tá mais fácil, porque a gente tem as máscaras. Vá de máscara, molha, pra depois varrer. Tá, perfeito. Vamos pra mais um bichinho aí, olha, que é a lagarta. A lagarta. As lagartas, elas são larvas de borboletas e de mariposas, né? É um estado ainda jovem delas. O grande problema da lagarta, na parte urbana, vai ser mais a parte de paisagismo verde, né? As áreas verdes da cidade. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai em área verde, que tem muitas árvores, porque geralmente elas vêm em árvores frutíferas, né? Então, elas vêm e pousam ali. Aí, as crianças, pelas cores delas, as crianças... É um chamariz pra elas. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque elas vão pôr a mãozinha. E, tá vendo esses pinheirinhos que elas têm aí? Isso daí é dessa espécie mesmo, dessa família, né? Tá bonitinho, né? E essa lagarta aí é uma das que mais causam problemas e problemas mais sérios, né? Que pode dar hemorragia cutucutânea... Bonitinho e ordinária. Pode dar alguma hemorragia interna. Às vezes pode levar até a morte, né? Mas, assim, quando acontece, vai ter aquela queimadura, vai arder, então a pessoa já procura o médico rápido. Casos mais graves são as pessoas que não procuram assistência médica rápida. Perfeito. Bom, é isso, né? É isso. É bom sempre a gente ficar de olho, né? Onde a gente vai, principalmente no lugar que tem muito mato, né? Ó, vamos pro rápido intervalo. Adriana, dá licença um pouquinho. E a gente já termina o artesanato já, já e conversa mais um pouco, tá? Voltei. E agora juntos nós vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap para quem mora em Rio Preto e região. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo tem um MOB. No terceiro tem outro MOB. E no quarto e grande prêmio tem um Civic Zerinho para você concorrer, hein? E também o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 5 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor. E boa sorte para você. Vamos lá, termina nosso artesanato? Você está gostando? Muito bem. E aí, Vá? Bom, acabou essa pintura aqui. Agora eu vou colocar o fundo, certo? Porque ele é solto, né? Deixa eu ver aqui. Está molhadinho, né? Molhadinho está difícil. Mas esses quadrinhos que têm essa mobilidade aqui adiantam muito a vida da gente. E o legal é que dá para trocar, colocar foto aqui também. Verdade, né? Quem não quiser usar os talheres, pode colocar uma foto da família. Fica bem legal. Uma frase. Todas essas pecinhas aí a gente compra tudo pronto, né, Bárbara? Tudo pronto. O trabalho mesmo vai ser só de montar. Perfeito. E agora? Agora nós vamos colar. Olha como que é interessante. Essa daqui foi a última peça que eu passei o reagente. E olha como ela ficou mais verde. Muito legal. Por isso que eu te falei que não tem como a gente... Lindo, né, gente? Controlar muito. E essas pecinhas compra tudo pronto, facinho. Não tem segredo. Tem um excelente custo também, viu, Mira? É. Centraliza mais ou menos. Boa. Ai, que bonitinho. Excelente presente, hein, Mira? Ou, se quiser, você põe, como ela falou, em vez de pôr os talheres, não coloca. Põe a foto da família. Põe a foto do seu pet, aproveitando. Põe a foto da cobra da sua sogra. Opa. Tava demorando pra sair uma piadinha dessa. Eu não ia dormir se eu não falasse da cobra da sogra. O Rodrigo falou já das amigas serpentes, né? Na matéria. Então, dedico esse programa a todas as cobras que nos assistem. Que horror, né? Né, amiga? Né, amiga? Você vai ser sogra também, viu, Mira? Hã? Já é sogra? Eu sou. Então? Sou. Não, eu tô junto. Tô junto. Né? Ó. Tamo junto. Todas cobras juntas e misturadas. Ai, meu Deus do céu. Que bonitinho, gente. Ficou uma graça, né? Nossa, essa cor ficou maravilhosa. Maravilhosa. Super moderno. Ficou mesmo. Moderno, exatamente. Lindo, né, gente? E fácil. Fácil. Ai, ok. Não quer fazer essa técnica. Não quero comprar. Não quero gastar. Você pode fazer o basicão. Não pode? Vai ficar... Se não for vender, se não for ganhar uma grana. Porque assim, gente. Vamos combinar. Com essa técnica que a Bárbara falou, você vai cobrar um valor. O basicão, você vai cobrar outro. Exato. Não é? Então isso aqui é o que eu falei. Valoriza o teu trampo. Entendeu? As pessoas têm muito medo de pôr preço no trabalho, né? Sim. Esse que é o problema. A gente vive... Eu tô assim com as minhas mandalas, menina. Desvalorizando. Porque tá todo mundo falando. Ai, Miro, eu quero comprar as minhas mandalas. Eu falo, não. E ninguém vai comprar. Mas não. Não. Olha que você colocar o quanto vale mesmo. Aí você vai vender e... É. Não vai dar conta. É. É assim mesmo. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. E pra viver de artesanato, que eu recebo muita pergunta, muita gente perguntando. Ai, não dá pra viver de artesanato? Dá sim. Dá sim. Dá sim. Tem muita gente que vive de artesanato. Olha que graça. Ai, ficou lindo, Bárbara. Ficou lindo. Parabéns. Parabéns. Gostou? Quanto tempo tem que deixar ele assim em repouso pra secar, pra grudar bem a cola? Ó, umas duas horas. Tá. Pra garantir, né? Pra garantir, né? Pra garantir, né? Sim. Sim. Lindo, né, gente? Esse rosê ficou maravilhoso. Uma graça. Parabéns, viu, Bárbara? Obrigada. Por seu capricho. Obrigada. Por sempre trazer coisas diferentes pra gente, viu? Muito legal, tá? Valeu. E quero agradecer você também, Adriano. Muito obrigada, viu? A gente tinha tanto bichinho ainda pra falar, gente, mas o tempo do programa é curto. A gente depois retoma essa pauta, tá? Eu te vejo, sim. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu. E agradeço você aí de casa também, viu? Pela paciência, pela audiência. Agora você continua na programação do SBT. E ó, amanhã tem gastronomira e você vai amar a receita que a gente vai fazer junto. Tá bom? Combinado? Eu espero você. Um beijo. Fica com Deus. Se cuida. E aí E aí E aí E aí